batidos na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, alimentar qualquer perspectiva de levar esta unidade com a centro-direita para além do que ela é pontualmente democrática num processo eleitoral, não me parece razoável, aliás, me parece uma ilusão, não é sequer o que eles querem e também colocaria um impeditivo, uma dificuldade tremenda para o campo de esquerda, debater com o povo brasileiro, discutir as grandes questões de desigualdade, de fome, de miséria, de política econômica, que é aquilo que nos aproxima dos setores populares. Muito bem, vou passar para o Matheus, olha que disciplina, nem precisei avisar aí, cumprindo os dez primeiros minutos iniciais. Matheus, para a tua consideração, eu queria só pegar um gancho e fazer uma pergunta muito singela, tem viabilidade eleitoral sem se associar ou buscar alguma composição com essas forças mais ao centro, na tua opinião? Bom, dito isso, posso para o Matheus também fazer a colocação dele. Muito obrigado, Sandra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o ex-governador Tarso Genro, em nome do Instituto Novos Paradigmas, que há alguns anos já promove bons debates para a gente refletir sobre a situação política nacional, internacional e uma estratégia de renovação da esquerda brasileira. O Guilherme Boulos, meu parceiro aí do MTST, que nós estamos ansiosos para poder te receber novamente em Porto Alegre, Guilherme, fazer bons debates aí, movimentar as estruturas como a gente fez nos últimos anos, mas enquanto não dá para fazer presencialmente, a gente vai dando conta online e essa oportunidade, em meio ao ciclo de debate, que também é promovido pelo Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, é fundamental nesse sentido, que a gente precisa começar a apontar caminhos e eu quero, nesse primeiro momento, dar continuidade ao debate que tu propôs na tua primeira intervenção. Aliás, relacionando com algumas declarações recentes que tu fez, Guilherme, nas redes sociais e nos debates na última semana, quando a esquerda voltou, né, a partir também do posicionamento do Fernando Haddad e a debater mais diretamente, né, passada a eleição da Câmara, bom, estratégia para 2022. E a grande questão que tu colocou, de forma muito respeitosa, acho que esse é um método do debate também, reivindicado pelo próprio Tarso aí, nas declarações que foram feitas recentemente, é o tema do projeto. Tu expôs vários pontos, agora já na tua última intervenção, mas eu acho que a gente precisa tentar ser mais direto e objetivo em torno dessa questão, né. Qual é o projeto ou quais são os pontos, né, desse projeto imprescindíveis para que a gente construa essa nova perspectiva de esquerda, né. Tendo em vista também que hoje o grande debate, principalmente entre a juventude, tem a ver com o tema das pautas, né. Bom, a gente escute a pauta negra, a pauta das mulheres, LGBT, tu foi uma pessoa que veio ao movimento também com a pauta do direito à cidade, a luta por moradia, mas a nossa tarefa é buscar uma totalidade, né, desse projeto político que nós precisamos construir. Então, de que forma que a gente consegue definir sinteticamente esse tema do projeto, né. Obrigado, Matheus, obrigado, Sandra. Sandra, eu já tô calejado no tempo, pra mim, dez minutos. Teve uma entrevista aqui, quando eu fui candidato a prefeito de São Paulo, que me deram cinco segundos pra fazer as considerações finais e depois me cortaram no meio. Então, dez minutos, pra mim, é um oceano, é uma eternidade, né. Eu tô aprendendo a organizar melhor o tempo depois dessas pegadinhas. Eu vou começar pela questão da Sandra, sobre viabilidade eleitoral. Eu acho, sim, que um projeto esquerda tem viabilidade eleitoral no país. É claro que esse projeto precisa discutir e buscar apoio social em setores de centro, né. É evidente que a esquerda não dá pra ter uma arrogância, uma prepotência de achar que sozinha ela consegue resolver todos os problemas do mundo. Mas o que não pode acontecer, e foi isso que eu quis dizer na minha primeira intervenção, é a esquerda se ausentar de apresentar um projeto, ficar a reboque da centro-direita brasileira, de um suposto centro democrático, que muitas vezes, no frigir dos ovos, Sandra, vai com o Bolsonaro. Olha pra onde o ACM Neto tá pingando, né. E uma parte deles. Alguém acha que eles vão se comprometer com algum tipo de projeto de país, de combate à desigualdade, de defesa dos direitos, ou mesmo de defesa da democracia, até as últimas consequências? Ou que num eventual segundo turno, entre esquerda e Bolsonaro, talvez alguns deles reeditem a escolha tão difícil? Sabe, eu acho que é a gente fazer uma leitura também do que é que este dito centro democrático, do que é que a centro-direita brasileira quer, e até onde ela tá disposta a ir. O maior representante desse segmento do período foi o Rodrigo Maia, que ficou sentado em cima de 60 pedidos de impeachment do Bolsonaro por um ano. Ele tá disposto a fazer o enfrentamento contra o bolsonarismo? Eu tenho lá minhas dúvidas. Tenho lá minhas dúvidas se, de fato, mesmo numa aliança genérica contra Bolsonaro, eles estão dispostos a dar gestos. E acho que a esquerda pode apresentar um projeto competitivo de país, como já apresentou, desde que houve a redemocratização. A esquerda nunca ficou fora de um segundo turno no Brasil. ganhou quatro eleições sucessivas com o projeto progressista, e eu acho que tem condições de fazer isso. Agora, precisa se reconectar com o povo. Precisa ser capaz de verbalizar, de expressar as demandas, as pautas relacionadas à vida do povo, às questões do povo. Acho que esse é um grande desafio que, às vezes, a gente não considera na construção da agenda. Agora, longe de mim, fazer qualquer tipo de discurso sectário. Mas eu tive, em todas as articulações, frentes, iniciativas, em defesa da democracia no Brasil, com um monte de gente que eu não concordo, que eu nunca pensei que estaria sentado ao lado. Não se trata disso. Se trata de entender que a gente não pode abrir mão, num processo eleitoral onde está em jogo são projetos de país, de apresentar o nosso projeto, de disputar o nosso projeto na consciência popular, de disputar os nossos valores. Porque eu acho que eles são muito mais capazes de derrotar Bolsonaro do que um projeto dito de centro, ou de uma direita envergonhada, que, no fundo, tudo que eles querem é o Bolsonaro que saiba comer de garfo e faca. Muitos deles, a finalidade é essa. Agora, indo para as questões do Matheus. Sabe o que eu acho? Primeiro, a gente tem que tomar um cuidado de não... Nós estamos em fevereiro de 2021. Da gente achar que nós já estamos em junho de 2022. Nós temos 2021 para disputar. E não é uma disputa fácil. Nós temos a disputa da vacina. Nós temos a disputa do auxílio emergencial. Nós temos a disputa do impeachment. É difícil. O Bolsonaro ganhou o comando das duas casas. É evidente que é difícil. Mas nós vamos fazer o quê? Nós temos que levar, travar essa batalha. Nós temos uma dificuldade a mais, que é o fato da pandemia impedir aglomerações e grandes mobilizações. Mas eu acho que é dever do movimento social da esquerda brasileira, diante de tudo o que está acontecendo, levantar a bandeira e fazer a disputa na sociedade pelo impeachment do Bolsonaro. Dito isso, eu quero falar um pouquinho sobre o que o Matheus trouxe do episódio que aconteceu na semana passada, até a título de esclarecimento. Veja bem, olha, todo partido tem direito de lançar seus candidatos. É evidente que o PT tem direito de lançar candidato. Como o PSOL tem direito de lançar candidato. Como o PDT tem, o Ciro Gomes já se lançou desde 2018, candidato a presidente da República. A questão não é essa. A questão é a gente ter a grandeza de perceber que nós estamos num momento crítico. Nós estamos num momento em que, se não houver unidade da esquerda, vai ser uma batalha muito dura. Sem unidade da esquerda, ou sem ter gestos e disposição de construção para a unidade da esquerda, essa batalha é ainda mais dura. Eu acho que, se tem alguém que acha que sozinho, um único partido, uma única figura, qualquer que seja ela, é capaz de aglutinar forças e construir uma hegemonia para ganhar do Bolsonaro em 2022, eu desejo boa sorte. Espero que esteja certo. Mas não é isso que eu enxergo. Eu acho que nós temos um cenário que nos exige ter a capacidade de composição, a grandeza. E quando eu falei de discutir projeto, não foi minimizando o acúmulo de programa e de projeto que cada um tenha. É evidente que todo mundo, dentro de um partido, tem construção de projeto. Eu falei da discussão de um projeto comum, de um programa mínimo, de um projeto de unidade entre este campo da esquerda que reúna partidos, que reúna lideranças. Eu proponho, disse isso para o Tarso, já disse isso para várias outras figuras, que a gente construa uma mesa. Eu acho que esse episódio que aconteceu pode ser uma oportunidade para nos ajudar a construir uma mesa entre as principais lideranças do nosso campo, entre as representações partidárias do nosso campo, para buscar apontar quais são esses pontos comuns que nos levem à construção de unidade, inclusive o debate de uma metodologia para tentar chegar em nomes comuns, para tentar chegar a um acordo e, quem sabe, a humanidade política no primeiro turno das eleições de 2022. É isso que eu expressei no debate na semana passada quando o PT colocou o lançamento do Haddad. E digo aqui, eu tenho o maior respeito pelo Haddad, é um grande quadro, é um amigo, o apoiei de forma entusiasmada no segundo turno de 2018, recebi o apoio dele também firme no segundo turno aqui em São Paulo de 2020. Houve quem quisesse criar intrigas a partir desse fato, querer aproveitar para tirar uma casquinha, mas eu acho que nós estamos num momento crítico, dramático, que exige da gente bom senso, disposição para unidade política e grandeza. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que buscar criar uma mesa. Eu iria falar aqui de alguns pontos de projeto, alguns pontos que eu acho que precisam estar num debate que a esquerda precisa colocar para o país, que eu colocaria numa mesa como essa, embora não sejam necessariamente pontos de unidade. Mas só vou fazer isso se a Sandra me permitir, porque eu já percebi que ela está me olhando feio ali na caixinha. Se ela me permitir, eu sigo, senão a gente vai para outra pergunta respeitando aqui o rigor do texto. Vamos lá, até porque, nas entrevistas, eu já te entrego, essa ideia de repertório ou das questões mais urgentes ou do que poderia promover essa unidade, essa convergência, todos foram abordados, todos também se colocaram desse modo, então é importante que você se coloque. Ars? Não, eu reivindico fazer uma intervenção, porque eu vou fazer uma intervenção exatamente nesse sentido que o Boulos estava referindo agora na sua fala final, que é o seguinte, nós temos um cenário histórico completamente aberto e indeterminado, a gente não sabe o que pode acontecer, nós temos hipóteses, porque as regras do jogo são regras do jogo permanentemente alteradas e permanentemente perturbadas pela própria estrutura mental do presidente da república, que é um líder da burguesia brasileira, a burguesia brasileira se espelha nessa figura, grande parte da burguesia brasileira. Não estranhemos se em algum momento eles se unifiquem com essa figura deformada e perturbadora da política que abre uma vertente de um fascismo, de um fascismo estrutural do Brasil, aquele que comunica o fascismo societal com o fascismo ocupando o Estado. Tomara que isso não aconteça, porque tem uma parte que efetivamente resiste, mas essa parte é pequena, ela é insignificante. A tendência que a grande burguesia brasileira tem é de se associar politicamente a quem se comprometa com as reformas. E aí pode ser o diabo, pode ser, seja quem for, que interessa apenas as reformas. e eles estão um pouco preocupados com democracia, com liberdades, com fome, com crianças morrendo de fome nas esquinas. Isso aí eles acham que é uma fatalidade da economia, com essas pessoas são improdutivas, e que o mero projeto educacional técnico vai trazê-las para a produção. É isso aí que nós vemos na realidade brasileira. Mas eu quero contemplar essa tua hipótese a partir de uma sucessão de etapas. Um primeiro momento, todos os momentos estão contidos um ou outro. Mas um primeiro momento é um momento de enfrentamento com o fascismo, com a morte, com o negacionismo e com o golpismo. Esse é o primeiro momento. Por dentro dele, nós temos que costurar uma unidade política que jogue todas as forças políticas sobre o genocida, sobre o Bolsonaro que centraliza todo esse potencial maligno da política brasileira nos dias de hoje. Depois nós temos um segundo momento, que é um momento integrado nesse primeiro, que é, se for possível o Bolsonaro ser deslocado do poder, seja por eleições, seja através de uma renúncia, seja através de um impeachment, uma economia de transição desta situação, de associação dependente, subordinada ao capital financeiro global, com todas as características que tem, para uma economia de produção de renda, de inserção social, de políticas públicas eficientes, de ataque à pobreza, de combate à miséria. Coisa que nós já temos experiência com os governos Lula aqui no Brasil. Mas nós não temos uma experiência de uma transformação democrática substancial do Estado brasileiro e nem de uma coalizão de forças que seja suficientemente forte para chegar ao poder, ter maioria política na sociedade e maioria no parlamento. A menos que haja uma ruptura, que não se espera que haja, que não tenha maioria no parlamento. Então nós temos que pensar também numa terceira etapa, num projeto que signifique o seguinte, o que nós podemos fazer por esse país sem maioria no Congresso Nacional? Eu digo que é muito e vou apontar três elementos que podem radicalizar a democracia social no Brasil e enfrentar os grandes poderosos que ocupam o Estado, o poder, a mídia, etc. Primeiro, uma inserção soberana e cooperativa no cenário global. Uma inserção soberana na globalização de maneira cooperativa e autônoma, independente, ou seja, que faça o jogo dos nossos interesses na relação com os países mais potentes economicamente e militarmente. E hoje nós temos pontos difusos de hegemonia internacional que isso aí pode ser bem sucedido. Segundo, uma política de segurança pública que nós podemos fazer sem nenhuma modificação legal. Claro que o ideal será nós fazermos as modificações legais até constitucionais em relação a isso. mas se não for possível eu digo aqui publicamente tenho dito isso dentro do meu partido que nós temos que ter um projeto de segurança pública que não conte com maioria no Congresso Nacional. Porque esse é um elemento precioso da dominação oligárquica tradicional no Brasil. E é possível através de relações convenidas com os Estados bancado pelo governo federal como foi a experiência do Pronace fazer muitas modificações nas políticas de segurança pública no Brasil para transformá-la numa segurança minimamente cidadã. E um terceiro ponto que é alguns manejos que podem ser feitos através das próprias operações que devem ser feitas e que podem ser feitas pelo Banco Central desde que o governo tenha o domínio político do Banco Central. Isso não é difícil de fazer porque tem interesses difusos também no meio da burguesia de como aproveitar o Banco Central para os seus benefícios. Então, tudo isso é possível de ser feito. Nós chegamos a discutir essa terceira hipótese também no Conselhão naquela oportunidade, mas não tivemos força política para implementar o tipo de escolha de uma pessoa no Banco Central. Então, essas questões que eu queria te provocar para te falarem sobre elas para que a gente não tenha uma visão idealista das transformações que possamos fazer dentro do projeto democrático que nós estamos comprometidos, que é a Carta de 88. Olha, Tarso, primeiro, é evidente que qualquer transformação ela se dá com as relações de forças existentes na sociedade, não em condições ideais. Agora, também é evidente que ter o poder de Estado sendo eleito democraticamente por uma maioria também é um fator que altera a relação de força. e que me parece que foi usado de forma insuficiente pelas experiências de governo progressista que nós tivemos que deixaram marcas importantíssimas. Não quero ser mal interpretado aqui. Tiveram avanços importantes do ponto de vista social, de políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas brigas poderiam ter sido compradas se valendo da força social e até atuando tanto na pressão popular, mobilizando a sociedade para poder ajudar a impulsionar transformações que, por vezes, não se tinha maioria no Congresso, como também fazendo a disputa cultural, a disputa ideológica, Tarsio. O bolsonarismo ganhou as eleições no Brasil e mantém o seu núcleo duro coeso a partir da disputa de valores, a partir de uma disputa ideológica. no caso dele, estimulando fundamentalismo religioso, valores de ódio, valores de violência, e, a partir disso, ele coesiona um campo na sociedade. Você sabe, Tarso, que o nosso querido Pepe Mujica falou uma coisa que eu acho que é uma importante autocrítica, não só para o Uruguai, mas para os exemplos progressistas na América Latina, para o ciclo de governos progressistas que nós tivemos no continente. De que não basta formar consumidores, não basta, é claro que é importantíssimo você aumentar o mercado interno, dar crédito, programas de transferência de renda, dar condições para que o povo tenha acesso a mais bens de consumo. Mas ele disse, nós formamos consumidores, mas não formamos cidadãos. O bolsonarismo, muitas vezes, ganhou a disputa ideológica na sociedade por W.O., porque a esquerda não travou. porque essa guerra cultural, nós ficamos de fora dela. Eu acho que esse é um aprendizado que nós temos que ter. Nós precisamos disputar valores na sociedade. E a disputa de valores na sociedade também ajuda a alterar relações de força na sociedade. Quem diria, há cinco anos atrás, que nós teríamos um movimento de extrema direito organizado, com viés fascista no Brasil, com influência direta sobre 10, 15% da população nacional? Isso surgiu a partir de uma disputa. Eu acho que nós precisamos travar, fazer essa disputa e não nos dar de batido, dar de natural que a base com que nós vamos construir são valores consumistas, individualistas, do cada um por si. nós vamos disputar os valores solidários, os valores coletivos na sociedade brasileira. Entrar em campo nessa disputa. Porque o outro lado está disputando e a gente não. E acho que isso incide na relação de força. No mais, eu concordo integralmente com os três pontos que você levanta, com a importância que eles têm para um projeto de país, que num primeiro momento é um projeto de reconstrução nacional. O pós-Bolsonaro no Brasil será um momento de reconstrução nacional. Agora, até para que a gente possa fazer essa reconstrução nacional, nós temos que mobilizar também a esperança do nosso povo. Nós temos que apresentar um projeto de futuro e que não seja simplesmente a reedição do passado. Nós temos que ser capazes de dialogar com uma nova geração que quer mais. Eu vi isso de perto, Tárcio, aqui na campanha de São Paulo. Você sabe que a nossa campanha conseguiu, a despeito de não ter sido vitoriosa nas urnas, uma mobilização e engajamento importantíssimo na juventude. Nós tivemos 65% dos votos entre os jovens com menos de 25 anos em São Paulo. E um engajamento e uma mobilização na campanha que não acreditava mais na política e que se conectou com o projeto, se sentiu representada, não só pela linguagem, não só pelo trabalho comunicacional na rede social, mas pelo programa que nós apresentamos. E aí, eu me atreveria, Tárcio, a acrescentar três outros debates que eu considero que são urgentes para a esquerda brasileira e para o país, para além daqueles que você colocou. O primeiro é que nós precisamos colocar em questão, colocar na mesa o modelo de desenvolvimento nacional. Por vezes, a situação é tão crítica que, às vezes, a gente também incorpora e adere a um discurso de que basta o crescimento econômico. Se a economia crescer 5%, 4%, estamos no paraíso. E não se trata disso. Nós precisamos de um modelo de desenvolvimento econômico do país, combinado com o combate às desigualdades e combinado também com a preservação do meio ambiente, com a sustentabilidade ambiental no longo prazo. Nos últimos 30 anos, Tárcio, a economia brasileira sofreu uma severa reprimarização. O Brasil se recolocou no mercado internacional como a fazenda da China, da Europa, como uma economia extrativista, produtora de commodity, de gado, de soja, não que a produção primária ou a agricultura nacional não tenham papel, mas, assim, o nosso papel, o Brasil, tem um potencial de ser muito mais do que isso. A partir de um outro modelo baseado no investimento que também não necessita, muitas vezes, de grandes alterações legais. É evidente que nós vamos ter que desfazer alguns retrocessos que foram feitos agora, mas nós estamos de um modelo com investimento em ciência, tecnologia, inovação. Nós precisamos de um modelo a exemplo do que a vanguarda está discutindo hoje internacionalmente, o que a esquerda mundial discute no espectro, na esteira, do Green New Deal, que coloque em questão a matriz energética do nosso país, os modais de transporte no nosso país, uma economia de carbono zero. Pensar, esses debates não estão sequer colocados na agenda nacional, ao contrário, o que a gente vê é a liberação de agrotóxicos a centenas, é a devastação das florestas, das águas. Eu acho que o Brasil precisa, é urgente, é uma urgência histórica a gente pautar um novo modelo de desenvolvimento no nosso país. Um segundo debate, que para mim é muito caro e que precisa estar na mesa, é a nossa capacidade de dialogar com as novas formas de economia e relação de trabalho que hoje são praticamente majoritárias na classe trabalhadora brasileira, tá? A classe trabalhadora brasileira, ela não é a classe trabalhadora formal, com emprego regular, a grosso modo ela está na informalidade, ela está num processo de uberização, de precarização tremenda. Uma parte dessa classe trabalhadora está na esteira e na lógica do empreendedorismo e se é verdade que o empreendedorismo foi um carimbo embelezador que a ideologia neoliberal colocou sobre formas de precarização do trabalho, então o jovem que fica 12 horas em cima de uma moto para receber no final do mês o que é insuficiente para pagar as contas é taxado de empreendedor e fica tudo bem sem ter direito trabalhista, sem ter seguridade, sem não ter nada. Mas por outro lado, se construiu toda uma rede, uma teia de empreendedorismo social no nosso país que nós precisamos saber dialogar com isso. Eu vi isso de perto na campanha, dialogando com jovens empreendedores da periferia de São Paulo que muitos chegaram para mim e falaram eu não quero carteira assinada, não me venha falar aqui da formalização do meu trabalho. Eu quero outras respostas, eu quero uma política de fomento, eu quero dialogar com o Estado para ter oportunidade, eu quero a possibilidade eventualmente de uma organização cooperativa, eu quero subsídio para tais ou quais iniciativas. Na Argentina nós tivemos um precedente muito interessante da organização de cooperativa de serviços, inclusive ligada às comunidades, aos movimentos sociais. Acho que nós temos um enorme caminho para discutir nova economia no país, é evidente, nosso ponto de partida é a preservação dos direitos trabalhistas, é garantir o mínimo de seguridade para os trabalhadores, mas hoje a economia tem uma outra cara, existem muitas formas para se assegurar isso e a gente perdeu essa ponte, essa capacidade de diálogo com milhões de trabalhadores jogados na informalidade e numa expectativa e numa perspectiva de empreendedorismo popular. E um terceiro ponto, o Matheus trouxe ele na pergunta dele também, que é o tema das desigualdades consideradas aqui no plural, porque a esquerda internacionalmente, a marca e a característica da esquerda é o combate à desigualdade, que é um projeto mais atual do que nunca, um ideal mais atual do que nunca, nós estamos em níveis de desigualdade das maiores do planeta, o que o neoliberalismo fez nas últimas três décadas é assustador, não só no Brasil, internacionalmente, nós temos picos de desigualdade, 1% com mais renda, riqueza, patrimônio que os 99% na humanidade. Uma concentração de riqueza financeira é como nunca visto, que coloca evidente o debate de reforma tributária, de taxação de fortunas, lucros e dividendos, a necessidade de políticas sociais, de redução do abismo que nós temos no país, mas também, e cada vez mais, isso tem ganhado centralidade na pauta nacional, é o tema da desigualdade social associada a desigualdades raciais e desigualdade de gênero no nosso país. A esquerda, muitas vezes, trata mal esse tema, seja, na lógica, colocando isso como pauta identitária ou de minorias, o que nunca foi, negro não é minoria no Brasil e mulher não é minoria no Brasil, seja, desassociando isso dos grandes temas estruturantes e da desigualdade social, a desigualdade social no Brasil, ela é uma desigualdade racial, e a luta antirracista passa pela quebra deste abismo social. A pobreza no Brasil tem cor pela formação histórica do nosso país. O patriarcado, o machismo, que está ligado à lógica de mercantilização, de objetificação da mulher que legitima a violência, essas lutas são estruturantes, não podem ser tratadas com viés identitário, elas são parte de uma luta estruturante associada ao combate contra o abismo social brasileiro. Eu acho que esses são alguns temas que muitos deles, inclusive, é uma questão de pontuá-los na nossa estratégia política, debatê-los com a sociedade e também não implicam necessariamente profundas alterações legais, maioria no Congresso Nacional, muitos deles implicam incorporá-los no nosso projeto de país, ter orçamento para isso e viabilizar políticas e pontes de diálogo nessa natureza. Eu quero alertar aqui que a gente já está praticamente enterrando, encaminhando para o final, infelizmente, eu vou já passar para o Matheus e para o Tarso fazer uma consideração final, mas eu não queria deixar a gente fazer uma pergunta até pelo seu desempenho da sua campanha em termos de comunicação para a Prefeitura de São Paulo. A gente sabe que a gente está vivendo uma arena pública esquizofrênica, uma discordância para passar por um insulto é muito rápido e inclusive nós no nosso campo perdemos muito tempo às vezes nos desentendendo. Mas tem também um senso de que a esquerda não saberia lidar com as novas tecnologias e com essas novos modos de comunicação com esse novo locus informacional que existe. Que a direita seria, isso colocaria a esquerda em grande desvantagem porque a direita saberia lidar. Talvez, e a tua campanha eu acho que mostra um outro modo de abordar isso. Talvez porque não é que a direita saiba lidar, ela faz coisas que imperativos éticos nos impedem. A gente não quer lidar com a desordem, com a mentira, com o boato, com a construção artificial de inimigos. E a tua campanha fez algo muito significativo. Ora, você partiu de 6% de intenção de votos e chegou a 40%. Com 20 segundos no primeiro turno. 17. É, não chegou a 20%. O que significa que fez uma campanha muito bem elaborada em todas as métricas possíveis de redes sociais. A liderança foi tua. No Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Google foi o candidato mais procurado no país, mais buscado nas buscas no Google. Eu compartilho com o Matheus também porque ele teve uma campanha muito significativa nesses termos. Então, eu queria, assim, a tua opinião sobre isso. Ou seja, a esquerda não sabe lidar ou ela precisa inventar um outro modo de lidar e não necessariamente a gente tenha que mergulhar nessa ideia que a direita usou de maneira muito manipuladora e que se mostrou eficaz, mas que lida com a mentira, que lida com o crime mesmo, por assim dizer. Matheus, eu não sei se você quer completar, fazer mais uma outra pergunta. Claro, é importantíssimo. A gente tem mais oito minutos finais. É, é importantíssima a tua questão, Sandra. Eu quero ir direto ao ponto porque penso que é importante questionar o Boulos nesse sentido, na verdade, tentar colocar mais uma provocação aí nesses minutos finais que nos restam, né? porque a aliança que nós precisamos construir, ela vai para além de um partido, de uma organização política, precisa ser uma articulação social. Então, no desenvolvimento desse projeto, Guilherme, o papel dos movimentos sociais, da reconstrução, do trabalho de base nas grandes cidades, nas pequenas também, por todo o país, tem sido um dos grandes temas da esquerda nos últimos anos e tu como um porta-voz também dessa ideia do pé no barro, de uma reconstrução desde baixo, né? Nesse sentido, a minha questão é essa. Qual o papel dos movimentos de base, né? Que hoje a gente sabe que, diferente do outro ciclo da esquerda, né? Há uma independência ou, às vezes, uma falta de conexão muito maior com as lideranças partidárias, né? Houve algum grau de separação nesse sentido? Nós estamos tentando atuar num outro sentido, né? Nos últimos anos também, promovendo um encontro de desocupação, surgimento de novas lideranças a nível nacional, também se expressa no parlamento, mas, enfim, na luta social como um todo. É parte desse processo, mas qual o papel, né? Qual o lugar dos movimentos sociais no processo dessa reconstrução aí que nós estamos a fazer? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão da Sandra. Sandra, eu acho que a nossa campanha aqui em São Paulo mostrou que o bolsonarismo não é imbatível nas redes sociais, de que é possível fazer o enfrentamento. Nós vencemos o Bolsonaro aqui em São Paulo. Nós tiramos o candidato Bolsonaro do segundo turno com uma batalha, foram semanas de batalha brutal. Pra você ter uma ideia, eu tive mais tempo na televisão de direito de resposta que eu ganhei do Russomano do que o meu próprio programa de televisão. Foi uma batalha encarniçada. e nós vencemos eles sem uma fake news. Sem uma fake news. Sem uma baixaria. Agora, nós precisamos quebrar algumas barreiras aí nessa disputa de redes e foi o que a gente se desafiou a fazer nessa campanha. Primeiro, por vezes, a esquerda faz um debate muito sisudo e o bolsonarismo conseguiu ganhar a eleição em 2018, é óbvio, não vou reduzir a isso, mas ganhou a eleição com o Meme. E foi ganhando... Muito humor, né, Boulos? Muito humor pra bolha. É justamente isso. A gente trabalhou muito com humor. A gente sabia que um ponto que a direita de São Paulo ia pegar era dizer o Boulos é invasor, ia desqualificar o MTST, o preconceito, invadir... Nós fomos lá, eu fui invadir casas, ia lá na casa das pessoas e chegava de surpresa. Não é? A gente começou a criar e a brincar com isso. Ah, o Boulos radical. Aí o pessoal fazia um meme e deu andando de skate. Assim, é uma forma de você ir quebrando o gelo e pelo menos abrindo o ouvido das pessoas pra te escutar. Esse foi um dos caminhos que a gente utilizou nas redes. O outro foi fazer pontes. Por vezes também a esquerda é rançosa e ela fica numa de é fascista e não sei o quê. O fascista é o Bolsonaro. Agora, os eleitores do Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, na maioria não tem nada de fascista. E nós temos que ser capazes de fazer esse diálogo e essa ponte. Então, uma brincadeira que a gente fez foi o vídeo que mais viralizou na minha campanha. Teve mais de 5 milhões de visualizações. Foi eu indo lá na Avenida Faria Lima, ficava escondido no meu carro e apareciam as pessoas. O que você acha do Boulos? Alguém falava que eu era invasor e eu ia lá dialogar com as pessoas. Porque isso era um exemplo de que é possível fazer o diálogo e desarmar. É possível fazer um debate que não seja calcado pela intolerância. E isso foi abrindo o ouvido de muita gente que, a princípio, tinha preconceito, não cogitava votar na gente e a percepção foi mudando. Isso, acho que é usar a campanha eleitoral também como uma forma de disputar valores, de disputar consciência. E acho que foi muito importante e dar um exemplo de que nós podemos fazer isso, não é nenhum bicho de sete cabeças. O Bolsonaro fez isso com milhões de reais de véio da Havan e companhia. A gente fez isso com uma campanha que custou três vezes menos do que o meu adversário que ganhou a eleição. E acho que fica como um exemplo para a gente trabalhar não só em campanhas eleitorais, mas no debate de comunicação da esquerda. E para encerrar, está acabando, a questão do Matheus. Matheus, eu acho que mais que nunca nós precisamos estar capilarizado no movimento social. O movimento social tem um papel chave, o trabalho de base tem um papel chave nessa reconexão da esquerda com o povo, nessa recomposição de relações da esquerda com o povo brasileiro. Agora, por exemplo, um grande desafio é a gente enfrentar a fome. O MTST lançou uma campanha, já tinha feito na primeira onda da pandemia, recriou agora no começo do ano, de... Eu tenho ido semanalmente para vários bairros de periferia para fazer distribuição de alimentos. O movimento vai lançar a partir do mês que vem cozinhas solidárias em todo o Brasil. Você cozinha, fazer alimento e organizar as pessoas a partir disso. Isso é fundamental. As pessoas... Assim, para onde o povo vai muitas vezes tem a ver com quem o povo pode contar. se acabou o gás num bairro, se o filho de uma senhora sofreu um acidente, tomou um tiro, essa senhora vai procurar quem? Ela vai procurar o pastor ou a igreja? Desculpe, o pastor ou a esquerda? Eu acho que... Na verdade, a pergunta foi até um ato falho porque hoje ela procura o pastor e a igreja, não procura a esquerda. A gente tem que estar lá. A esquerda precisa estar presente porque isso vai reconstruindo o vínculo. Redes solidárias, relações de confiança com o povo. Isso é essencial. Vou dar um exemplo, inclusive, aqui das eleições de São Paulo. Nós tivemos o melhor desempenho na periferia da cidade, da esquerda, desde 2012, quando o Haddad ganhou a eleição aqui. E os bairros em que eu ganhei a eleição no segundo turno, todos eles na periferia, são os bairros, todos eles, em que o MTST tem trabalho há mais de 15 anos. Ou seja, o enraizamento territorial também tem uma consequência na relação com o povo e no processo eleitoral. Então, termino dizendo que essa retomada do trabalho de base, embora tenha virado clichê na boca de muitos, eu acho que ela é chave, é essencial. A interação entre partido e movimento social num momento como esse é decisivo para que a gente possa derrotar o bolsonarismo. Não vai haver derrota ao bolsonarismo sem projeto popular, sem a reconquista da confiança do povo. Nós não vamos derrotar o bolsonarismo apenas com arranjos políticos. Nós vamos precisar, e acho que essa é a lição de casa que nós temos que fazer nesse período, estar cada vez mais presente junto ao povo, ouvindo as suas demandas, incorporando as suas pautas e buscando reacender uma chama de esperança desse povo brasileiro que está tão sofrido. Tá certo. Acho que a gente pode até adotar e começar a fazer memes aqui também, dentro do nosso projeto. A gente podia começar com o meme sobre esse ruído toda semana passada, que a gente já lida com um bom humor. Quatro horas da casa para a gente dar uma palavra final aqui para o bolos. Vocês têm dois minutos. Lembrando que ainda essa semana a gente vai ter também o encontro na sexta-feira, com a Benedita da Silva também para ouvir. Então, normalmente a gente vai sempre às segundas, mas essa semana tem duas vezes, né? O carnaval aí com a Benedita no dia 12. Então, Tarso, bolos para a gente fechar aqui. Dois minutinhos. É muito rápido a questão do imposto sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças, taxação dos ganhos do capital. São questões essenciais para a mudança do padrão de financiamento do Estado brasileiro no projeto estratégico do país. E agora, a questão que você coloca é uma unidade democrática, consistente, né? E as questões relacionadas com a sucessão presidencial não estão na mesa ainda. O Bolo falou muito corretamente, nós estamos tratando de 2021. É claro que tem atos preparatórios que os partidos vão fazer e isso é perfeito e é natural. Mas, inclusive, desta mesa, né? que todos os companheiros que têm liderança política no país, eu tenho ouvido os diversos partidos do campo de centro-esquerda e esquerda são favoráveis a uma mesa de negociação para apontar esses pontos de unidade. Pontos de unidade emergenciais para enfrentar o fascismo e começar a criar uma nova maioria política no país. E essa mesa, ela pode ser, inclusive, proporcionar uma pactuação no futuro de que se a esquerda e a centro-esquerda não tiverem um só candidato, um protocolo de respeito recíproco para que nós estejamos seguramente juntos no segundo turno e sem, né? E sem questões pendentes para serem resolvidas a partir de um debate político que não seja qualificado. Parabéns, Bolo, pelo teu brilho e pelas tuas intervenções. Cinco segundos, não é brincadeira. Não, obrigado. Obrigado, Sandra. Obrigado, Matheus. Obrigado, Tarso. Tarso, nós temos uma importante confluência de ideia e de método do que fazer nesse momento. Eu acredito, sim, que nós precisamos nos esforçar pela unidade democrática e acredito, também, dentro de uma lógica de frentes concêntricas, que a gente precisa organizar o campo de esquerda, de centro-esquerda para um projeto conjunto. Oxalá isso se expresse com unidade nos próximos processos eleitorais, mas se não for possível, eu vou trabalhar para que seja, e o espírito também do pessoal é a gente buscar construir o máximo de confluência contra Bolsonaro, a gente conseguir esses protocolos e acordos de respeito mútuo. Conte comigo, Tarso, na empreitada que você tem conduzido pelo INPE, pelas tuas articulações, pelas costuras que tem feito para que a gente busque viabilizar essa mesa da unidade. Um abraço. Obrigada, um abraço. Obrigada, Matheus. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.